Esse é um fato muito importante, porque quando você tem muito mais tranquilidade para você efetuar uma negociação, melhor. A gente lembra que estamos ao vivo também na nossa página no Facebook, no Face. Você tem imagens aqui do nosso estúdio. A gente lembra você também que você pode interagir aqui nessa matéria que a gente vai fazer a partir desse momento com Aurélio Marques através do nosso WhatsApp, que é o 992981588. Ou seja, tem N formas aí para você interagir. Você que já está ligadinho aí na gente, nos vendo aqui no estúdio. Está ali pelaquele máquina dali. O Aurélio já está, o pessoal lá, ligadinho. Dá um super bom dia a todos, seja bem-vindo aí. Aurélio, vamos lá. A gente fez essa enquete aí, exatamente, que tem N situações aí que foram feitas esse ano, onde a sua secretaria foi diretamente envolvida com ações do comércio, ações na geração de postos de trabalho, que é o Balcão de Talentos. Hoje vai ter mais uma ação, que é o Rio, em ação voltada para microempresários e empresários, onde tem linhas de financiamento. Agora, o carro-chefe que a gente pegou uma carona, para a gente começar a dissecar tudo isso, foi o fechamento da rua do comércio. E a Aline, junto com o Manolo, junto com toda a equipe da Costa Azul, 35 anos aqui, tem esse clamor sempre do fechamento da rua do comércio. A gente teve que explicar N vezes que não é fechar, fazer obra, gastar milhões, muito pelo contrário. Aquele famoso e velho Boncone, as pessoas trabalham, fazem, e em alguns pontos as ruas paralelas ficam abertas, funciona o motorista de táxi, de aplicativo, não precisa ficar nervoso com o Renato. Seu Renato vai estrangular o trânsito todo. Há vários dias que está sendo feito esse trabalho, centenas de pessoas gostando, milhares de pessoas gostando, conforme atesta a nossa enquete, que a gente não tem jogo combinado aqui, e é um sucesso. E mostra que realmente pode ser uma ideia, que pode ser materializada até o governo. Parece que ficou surpreso, porque a aceitação foi muito boa. Coisas do bem, as pessoas esquecem rápido, porque todo mundo se adapta. Agora, se fosse uma coisa errada, todo mundo estaria batendo tambor aí. Aurélio, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, Renato. Bom dia, Aline. Bom dia, Aurélio. Bom dia. Bom dia, nossos ouvintes aí da Costa Azul. E o pessoal que está no vídeo aí nos acompanhando aí. O pessoal que está no vídeo. Bom dia, meus amigos aí que estão lá do outro lado. Eu fico feliz, Renato, porque a gente vai falar de coisas boas. A gente precisa ter essa noção. E o comércio, bem ou mal hoje, é um dos maiores empregadores de Angra dos Reis. A gente tem que ter clareza disso. E graças ao entendimento nosso hoje com o CDL, com o Cicomércio, inclusive na última sexta-feira tivemos uma reunião lá no gabinete, com o Vinícius e com eles, para que a gente tivesse um calendário anual. Pessoal da Câmara, dirigentes e logísticos. Para que nós tivéssemos um entendimento com as pessoas. Aurelio, a gente bate aqui há muito tempo na falta de um calendário. Não só para a questão do turismo, mas de eventos que todo mundo se programa. Exatamente. Tudo foi planejamento, organização. Você trabalhou em uma grande empresa. Trabalhei na Veroma em 25 anos. Você sabe que é assim que funciona. Aí nós tivemos esse entendimento. Por quê? Porque as pessoas falam assim, vamos fechar a rua do comércio. Existem duas coisas. Fechar em definitiva a rua do comércio. É o que a gente não defende. Ninguém defende, ninguém está defendendo isso. Mas em determinadas épocas, dá condição. Só que devemos fechar a rua do comércio com um ordenamento, com uma infraestrutura. E aí existe todo um procedimento que as pessoas não sabem, que começa um mês, um mês e pouco antes, e que envolve algumas secretarias da prefeitura, que são as pessoas que não aparecem. Principalmente o trânsito. O trânsito é o primeiro a chegar e o último a sair. E as pessoas acham que é só fechar a rua do comércio e tomar lá da casa. Não é isso. Não existe isso. Existe um planejamento. Envolve a secretaria de turismo, envolve a secretaria de ação social, envolve a secretaria de cultura, envolve a secretaria de saúde, envolve o trânsito. Enfim, e é a minha secretaria que gerencia todo esse processo. E aí, você vê ali, muitas pessoas falam, mas a rua do comércio hoje, ela não tem estacionamento na rua do comércio. Não existe. Então, ela tem aquela baia em frente à farmácia. É que é baia de carga e descarga na realidade. Que é 15, 20 minutos. Então, o que nós estamos fazendo ao longo do nosso governo, e aí deu certo, e você, a Costa Azul acompanhou, fez algumas entrevistas lá na rua. Várias, tal show dos bares, empresário, povão. E fez uma enquete, e todo mundo ganha. Não ganha só o comerciante, ganha os funcionários, ganha a economia da cidade, e a gente tem que ter clareza disso, porque, infelizmente, a situação do país, de Angra dos Leis, do estado do Rio de Janeiro, é caótica, e dos municípios. Não é diferente, Renato. Não é diferente. E nós, hoje, no comércio, quando eu digo o comércio, que é a minha área, procuramos ter esse entendimento. E eu tenho certeza que todo o procedimento que fizemos até hoje foi elogiado. Não só aqui, pela Costa Azul, pelas pessoas que vieram aqui, mas por todo mundo. Alguém reclama, ah, fechou a rua do comércio, o trânsito vai ficar caótico. Mas, onde que a rua do comércio tem alguma atividade? Aurélio, isso a gente fala, tem muita gente que reclama, mas é aquele cara, que é o lugar mais longe que ele vai. É o aqui da BAM, e no outro sentido, o contrário é até o Colégio Naval. Quer dizer, o mundo deles resume nisso. Isso aí é meio, que é complicado. Aí não tem condição, Renato. as pessoas têm que entender que beneficia todo mundo, porque o povo vem para a cidade. A cidade, hoje, hoje, como você vê, a cidade está cheia, você vê a cidade fica cheia. Você pode ver, o pessoal reclamava tanto assim, não tem nada de enfeite de Natal, você vai em Volta Redonda, tem, você vai em Gramado, tem. Aí o cara reclama que não tem. Quando faz, aí o cara começa a reclamar, pô, gastou dinheiro, gastou isso. Meu amigo, todas as outras prefeituras gastam dinheiro. Aí o cara diz assim, ah, mas tive que investir na saúde. Cara, as pessoas têm que entender que o dinheiro da saúde é um dinheiro carimbado, não existe. É uma verba específica, como da educação, é um percentual específico. Não pode misturar as coisas. Ontem, a gente teve um exemplo aqui, Aurélia, aproveitando, enquanto a Aline prepara aqui para a gente soltar o resultado final da nossa enquete aqui, e ela já está preparando ali com o nosso apoio de retaguarda aqui, é o seguinte, ontem a gente deixou, a gente esbravejou aqui mil vezes aqui que não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem psiquiatra, eu posso falar disso porque eu participei das reuniões. aí o resultado, você participou, por isso que a gente está tirando o resultado disso. Fez o edital, abriu, não apareceu, um, um, um para remédio. Eu falei isso na reunião, na audiência pública da saúde, até o João, que é um cara que batalha para o funcionário da prefeitura, ele mesmo, as pessoas não querem mais estudar e nem fazer faculdade de ser psiquiatra, ninguém quer. A história é outra, é o cara para vir para Angra, para o Gênesis, com mil e quinhentos reais, ele não vem, ele não vem, que ele vai trabalhar no Rio, ele vai ganhar 15 mil. Exatamente, perto da casa dele. E tem outra coisa, Aurélia, então a questão da ornamentação da cidade, abriu, a primeira licitação, sabe quantas empresas vieram? Nenhuma. Abriu de novo, a segunda, sabe quantas vieram? Zero. Então aí veio um cidadão que tem uma empresa aqui, de construção, que ele fez, a um preço, um terço de qualquer outra coisa, aqueles, os bonecos, os enfeitos, são alugados, gente, aquilo vai ser devolvido, aquilo não comprou, então custo operacional, não estou defendendo não, é que a verdade tem que ser dita. Aí, a verdade tem que ser dita, então aqui, eu fui lá falar com o cidadão, fui lá ver aquela coisa toda, conversei com ele, mas o cara falou, se entrasse na primeira empresa, quanto foi para fazer isso aqui? Um, dois, três, quatro, não sei quantos milhões, aí a galera talvez nem soubesse desse bastidor, então tem isso. A hora a gente vai aproveitar aqui, a Aline já está ali na ponta da agulha ali, são oito horas e quarenta e nove minutos, outras enquetes sobre a rua do comércio, que é o outro exemplo. Vamos bater o martelo aí agora, Aline. Coitada, Renato, 82% dos nossos internautas concordam e concordam com força. Tem vários depoimentos aí, dá para você ver daí, Aurelio. Os 8% dos que não concordam, tem um bom argumento também, Renato, muitas das pessoas que não concordam, escreveram aqui, daqui a pouco a gente vai dar uma pincelada, nesses comentários, e tem aí um bom motivo para não concordar, porque é assim, eu também concordo com o fechamento, mas acho que tem que ser de forma ordenada, para não virar realmente uma bagunça, como a gente conhece em inúmeros calçadões de várias cidades no estado do Rio de Janeiro, que viram uma bagunça danada. Então, se for para virar bagunça, desde o jeito que está, que também é bagunça, então está tudo certo. Então está isso aí. Mas você, Aline, o Renato, tem que ver que nós estamos, todas as vezes procuramos ordenar as coisas. Não houve, porque muita gente, ah, vai virar um calçadão de campo grande, vai virar uma dureira, vai virar. A proposta corre. Não é isso, não é isso. Tranquilidade e conforto para as pessoas. Para as pessoas que vêm, exatamente, porque existem vários bancos, várias coisas que as pessoas... E outra coisa, até a fila do banco, ela está melhor, que tem o sol agora, do verão, as pessoas estão conseguindo se organizar melhor. Tem várias e várias ações. Renato e Aurélio, a sua experiência de quem anda. Ontem, por exemplo, eu saí da rádio, fui para uma outra atividade e foi um custo para eu conseguir andar pela calçada de tanta arara que tinha na calçada. Então, isso eu inclusive chamei... Pelo amor de Deus. Tem que fazer o ordenamento. É para quem? Não são os pedestres? Imagina o Paulo... tem que colocar a arara no meio da calçada para que a gente não possa falar. Por isso, por isso, Aline, que eu digo que tem que se ordenar. A gente está... Inclusive, na última reunião, nós dissemos ao CDL e a Associação Comercial que vamos botar a fiscalização, a postura fiscalizando. Porque as pessoas têm que entender que se você vai botar na rua, a calçada tem que ficar livre. Sim. Tem que ficar livre. Não pode misturar as duas coisas. O cara tem que sair da calçada e para a rua. Tem que sair da calçada e para a rua. E são coisas... E são coisas que eles... Eles mesmos precisam ter essa consciência. Quem é comerciante? E a poluição visual surge exatamente isso. Por causa disso. O cara botar lá a carrocinha de pipoca ou de algodão dos para chamar o cliente para a loja dele, perfeito, tranquilo, que é bonito e tal. Botar o brinquedo ali no meio, pula-pula, ou botar o passarinho para fazer brincadeiras, ou botar uma orquestra assim. Perfeito. Isso é... Agrega muito. São as atividades da prefeitura que botam um cara tocando sax, que é bonito, botam lá um chorinho. Isso é tudo da prefeitura. Tudo é cultura, entendeu? É a cultura e a Secretaria de Turismo junto com a nossa secretaria e mais as outras secretarias, que faz... Fora as informações que é dada sobre a saúde, com o procedimento, que isso... Aferimento de... Tudo isso é importante, Renato. Às vezes você deixa de... Uma pessoa deixa de ter um problema, passar mal ali, porque aferiu a pressão e aí viu que está alto, já vai... Perdeu. Eu mesmo aferi a pressão uma vez ali, a minha pressão estava 14, 15, eu já falei... O centro de encontros. É, virou uma... Botar aquele banquinho que é removível, que bota ali, o pessoal dá aquela parada, tipo um momento de... Um loungezinho. As crianças, sim. As crianças... Aurelio, outra coisa, a gente foi lá pela... Aqueles personagens que a gente... Infantiza. Infantiza. Aquilo ali, rapaz, virou uma coisa, as crianças querem. E aquilo gera emprego e renda, porque o cara bota um cascal no bolso. É isso, Renato. Aí o cara não sabe que ali são pessoas profissionais que são de... Que estão ganhando seu dinheiro. Que tem uma sua microempresa que paga seu imposto. Precisam. Precisam estar recebendo esse dinheiro. Aurelio, nós fomos à Câmara também, levamos esse material, assim como a gente estava apresentando aqui para você. É de público, gente. Vai lá na nossa página no Facebook, Costa Azul, que você vê lá, tudo lá, se você quer dar sua opinião, ainda está valendo também. E a gente conversou, vários vereadores se colocaram a favor. Eles estavam com medo, ah, tem que ter obra, tem que ter não sei o quê. Não, aí a gente foi falando qual era o espírito da ideia. Muitos falaram sobre essa organização e o vereador Elinho, lá do sindicato, ele até colocou. Isso é legal, a gente até puxar uma audiência pública na Câmara para ir abrir um fórum, que se tiver uma lei, tiver que fazer alguma coisa, já dá um peso melhor. Quer dizer, a coisa cria uma musculatura para o bem, que aí todo mundo ganha. O objetivo é isso, gerar, criar chifre na cabeça de cavalo, nada disso. O objetivo, Renato, se você me permite, Aline, o objetivo é que o comércio, que está em situação complicada, existe uma situação complicada, ele sai um pouquinho do sufoco, porque se traz gente para a cidade, o comércio vai vender, bem ou mal vai vender. E aí, quem está trabalhando no comércio, os funcionários, ganham com isso. São trabalhadores comuns, que dependem daquilo. E se a gente não analisar nesse ângulo, poxa, as pessoas só querem criticar. Mas quando você não faz, as pessoas criticam. Quando você faz, aí a pessoa também critica. Então, a pessoa fica em casa. Me perdoe. O acerto é sempre muito bom, né? Ninguém começa a fazer um projeto já falando, não, não vai errar, vai sair ruim. A gente tenta acertar, né? Aline, alguém corre 10 quilômetros se você não der o primeiro passo? Claro. Então, me desculpe. As pessoas, infelizmente, a negatividade é muito grande. O processo passado, que vem vindo, é muito negativo. E eu sou sempre positivo, Renato. Aline, então, para fechar, está aí a nossa enquete. A gente vai dar filhote isso no ano que vem. Vamos correr atrás dessa audiência pública, conversar com o pessoal da Câmara de Dirigentes e Logísticos. E a gente já, que estamos aí há uma semaninha do Natal praticamente, para a próxima enquete que a gente vai pedir para subir. A gente já está, ela, trabalhando ela de uma forma informal, mas agora mais formal no próximo Natal, né? Como é que vai ser para você, para a sua família? Vai ser ótimo? Bom? Regular? Ou não sabe? É só responder que a gente faz aí aquela do Natal e depois vem um ano novo, né, Aline? É isso aí, Renato. Aqui na nossa live, muita gente está interagindo com o assunto que está acontecendo agora. Para você que está chegando agora, a gente está ao vivo pelo Facebook e muita gente aqui, o Máximo Gonçalves, por exemplo, ele está dizendo, olha, eu também fui ontem à Rua do Comércio, tentei andar por lá, mas tinha muita arara na rua. O que eu pergunto para você agora? Se isso acontecer, quem vai fiscalizar para manter a ordem? Agora é a postura. É a postura. É a postura. Nós vamos botar a postura na rua. E decidimos isso nessa semana, agora na sexta-feira. Depois que passa para a gente. Eu vou isso. Porque é a postura que vai começar a fiscalizar. Porque se o cara pede, eu quero aqui a Sandra Sarmento, que foi... É uma comerciante. Que teve um encontro. Teve um encontro lá. E aí, a gente pediu que as pessoas, inclusive a rua do comércio ia ser fechada na segunda-feira da outra semana. Nós só fechamos na quarta. Por quê? Porque para dar um tempo para as pessoas chegarem no comércio. E agora é um período crítico. Aí as pessoas falam, poxa, é um período que todo mundo vai para as barraquinhas. E aí você não tem como, entendeu? Evitar essas coisas. Tudo que vem de novidade para a cidade, as pessoas querem ver. Infelizmente, nosso comércio hoje está amargando como todo o comércio do país. Brasil inteiro. Brasil. E não adianta a pessoa achar que é só em Angra dos Reis. Não é. Eu conheço muitos lugares que infelizmente todo mundo está vivendo essa crise. Renato, Aurélio, pergunta que veio dos nossos internautas. Quando isso for acontecer e se for acontecer, vai haver uma reunião com todos os comerciantes para dizer o que eles podem, quais os deveres. Isso, ficou definido isso na sexta-feira junto com o CDL e junto com a Associação Comercial. Não vai ter mais aquelas datas separadas. Só vamos fazer em comum acordo com eles. Se não tiver isso, campanhas. Vai ter um cronograma e vão ser datas específicas durante o ano. Não vai ter fora daquilo, não vai ter mais. De antemão, deixe de público aqui que a Costa Azul está de braços abertos para ajudar a divulgar a campanha da Câmara de Dirigentes e Logistas, da Associação Comercial ou até mesmo da Prefeitura para dar um gás no comércio. A gente entende que a partir do momento que está organizado e as regras do jogo clara para todo mundo, ninguém pode reclamar. Hoje o cidadão ali que botar a areara ele pode reclamar. Não sabia, ninguém me avisou nada. Ele vai estar dentro. E muitos deles devem estar ouvindo aqui a sua rádio. Então um abraço aí para todos os empresários. Vou até tirar minha blusa. Não, não, Aline. Mas não tem que saber não. Mas olha só, Aline, você... Você... Renato, como é que se chamam os ambulantes? Como é o nome? O camelô? O camelô? Não, não, não. Os pedestres têm um nome. Esqueceram. Transiuntes. Transiuntes. É. Os transiuntes, eles reclamam. Você colocou alguma coisa. Foi o seu ou foi uma outra Aline? Não, foi outra Aline. Foi a minha amiga Aline que colocou. A mesma coisa que você falou, ela colocou que ela chegou ali e não conseguiu passar. Entendeu? Então, o comerciante, ele sabe que nós estamos fazendo por ele. Ele tem que ter clareza de que a calçada tem que ficar livre. Tem que ter o espaço para a pessoa passar por dentro. Aí o que está acontecendo? Às vezes, quando chove, o cara vai e empurra tudo para a calçada. Aí coloca aquele sombreiro. Sim. Aí a pessoa... É isso. Então, eu faço uma pena. Teve até um cidadão que falou, a única obra que poderia ser legal fazer era tipo Curitiba, se fazer, aproveitar que já tem de um lado acrílico. Fechar tudo. Fechar pela parte de cima, fazer uma rua para não chover. Mas Curitiba, Renato, é tudo fechado. Não tem... É fechado a vida e vira. Então, lá não tem... Não, a parte de cima... Então, mas lá é tudo fechado. Aqui não tem nenhum perigo de passar caminhão, essa coisa que já sabe que não pode passar mesmo. Mas Curitiba é diferente daqui porque Curitiba já é fechada. A rua é fechada. Lá você tem cafeteria, você tem choperia, chocolate, vinho, tudo fechado. Eu tenho certeza que, por exemplo, aqui... Curitiba. É outro... Não, mas a gente chega lá. Você já pegou um ônibus em Curitiba? Já, pois já. Então... Ou seja, Alguém... Alguém... Você chega em Curitiba, ninguém buzina atrás de você. Você aqui mal... Já está na buzina. São nove horas aí, a gente vai dar um intervalinho aqui. Ah, existe uma diferença. Colocar aí vários empresários que estão sempre junto com a Costa Azul e apresentando suas promoções, suas propostas, seus negócios aqui na Costa Azul. A gente vai dar esse intervalinho para eles e estão pedindo aqui... Tem até os consumidores do futuro, o pessoal das creches, das escolas que estão aqui ligadinho aqui. Manda um abraço para essa turma toda que é o consumidor de amanhã, né? E o nosso... Galera da live aqui, a gente vai continuar o bate-papo aí. E a gente vai dar uma passada aqui ao pessoal que está na live. Aline, para você da rádio, intervalinho, para você da live, a gente vai continuar. Nesse intervalo aí, aproveita, manda aí a sua pergunta, tira suas dúvidas através também do WhatsApp do Jornalismo, que é o 993-981588. Intervalo é rapidinho, a gente já já volta. Aurélio... Mas é difícil. Aline, é muito difícil. Aline, você não imagina como é difícil. A ideia central... A ideia central... O ser humano... É, porque o projeto é muito bonito, mas é quando a gente coloca as pessoas dentro desse projeto... Eu te mostro aqui uma Aline aqui, a Aline é uma amiga minha, agora eu sei que não foi você, é uma outra Aline, eu te mostro, ela tem um grupo de WhatsApp aqui. É. Ela botou que chegou na calçada, poxa... É, a ideia central é não deixar virar um... Mas o culpado, muitas vezes, é um camelódromo, o culpado é o próprio cara que bota um tapão. Aí depois reflote, bota uma... É, até porque se ele tem a loja dele, ele não tem necessidade de colocar a roupa na calçada. É. Até porque fica feio para a loja dele. Mas eles estão fazendo isso. Estão, em tudo quanto é lugar. Mas aí, Aurélio, acho que o código de postura... Por exemplo, em Flávez, no meio da rua, o pula-pula, no meio da rua, essas coisas... Elatona, é legal. Essas coisas... Essas atividades são da prefeitura. Essas atividades ali não são do comerciante, são do que é nossa. Tudo que tá ali, o saxofone, o colchoninho, as personagens, o pula-pula, é tudo nosso. Talvez esse ano não dê mais tempo, mas sentar com essa turma toda e fazer um... Tipo um código de postura. Já tem o código de postura, ou pega ele, ó, o código é isso. Não pode arara na calçada, não pode caixote, de maçã, que o cara bota o negócio em cima e fazer uma coisa funcionar. Eu tenho certeza que dá. Tanto é que o cara que monta uma estrutura melhor, ele vende mais. Ele vende mais. As meninas, as meninas, a gente conversa. Como é que tá a venda aí? Ah, foi legal essa promoção que a gente fez aqui de blusa, a R$14,90, vendeu igual água, esse sapato aqui, isso. isso é o dia a dia. Se o cara tem aqui a um preço no comércio, ele não vai procurar em outro lugar. Não vai, Renato. Pode ter certeza. E outra coisa, camelô de fora, aquele que vem feito aí no Rio, que bota um plástico azul, isso não tem em Angra, tem não, o pessoal fala, mas não tem. Então o comércio daqui é que tem que ficar preocupado e ele mesmo não fazer. Por exemplo, como é o nome dessa praça aqui? Do Papão. A praça do Papão, por exemplo, em algumas épocas ela vira um grande calçadão, onde coloca a barraca de um lado, a barraca do outro, é o cara dando cachorro, o outro querendo botar ração, o outro vendendo planta, o outro doando gato, o outro vendendo planta. E às vezes nem pede, Renato, entendeu? Não, inclusive, eu vou te falar que às vezes é tão pobreza humano, o outro, algum calor insuportável de uma garola com um monte de filhotinho ali. De cachorro, gato. Gente, se pra gente já é ruim esse calor, você imagina, obrigada, você é um anjo, imagina pros gentinhos, o calor daquele ali na rua do comércio. Tem gente passando mal. Mas aí você vai falar, vai dizer que você tá contra... Tá querendo proibir, né? Você não pode pedir muito. Ó, tem muita gente dando parabéns aqui na... Dá uma passada ali. Muita gente falando, realmente, olha, atrapalha bastante, tô tentando andar na rua do comércio e as araras estão atrapalhando, mas torço pelo projeto. Tem boas intenções, mas tem que realmente ser... É, Aurélio, é. Eu acredito... Eu, Aurélio, tô falando aqui porque... A última reunião foi pra isso. Pode ser na mão, né? É. O Aurélio, O Aurélio, eu não sei se pode, se existe, mas eu acredito que ano que vem, botar como dever de casa pra vocês aí, enquanto governo, enquanto secretaria, é fazer uma avaliação disso criticamente, e se tiver que fazer na Câmara, se pegar o código de impostor, eu sei que o comerciante, ele quica logo, ele quer 100% pra ele, né? Se duvidar, ele quer 110%. Mas se você pega e organiza, vê que todo mundo ganha. Não tem um que reclamou aqui, amigo. Todos ganharam dinheiro. Pode ter ganhado. Aí, aí, o de você, o cara pede, ele reclama quando não fecha. O cara quer fechar. Outra coisa, Renato, o cara não pode fazer todo mês fechar. Todo mês, ah, vamos fazer fechamento que tem promoção. O povo não acredita se fizer isso na hora. Não acredita, passa a desacreditar. Sabe que é mentira. Você entendeu? Você tem que ver, não dizer, vou fazer hoje, vou fazer amanhã, daqui a pouco de novo, o povo não acredita ali. É. Rádio Coixas do FM, nove e cinco, bom dia. De volta aqui no Talk Show, o assunto está polêmico, ele está gerando muitos comentários, muitas visualizações. Bom, que bom, né? Que bom, e isso a gente deixa claro que hoje a gente está encerrando essa parte da enquete que a gente quer saber aí a opinião das pessoas sobre o fechamento da Rua do Comércio. A gente explicou mil vezes que não é obra, essa coisa toda. É fecha para eventos, para manifestações culturais e em seguida faz. A questão do ordenamento chamou atenção. O próprio Aurélio, que é o secretário da pasta aí, muita gente no Face aí agora interagindo com a gente. Na hora do intervalo, a gente continua ao vivo aqui na nossa live. Aline, vamos por gentileza dar uma passada aí só para você sentir o termômetro, o Aurélio, mas depois você mesmo pode ir lá no teu computador lá ou no teu telefone e dar uma olhadinha, está lá na opinião das pessoas. Vou passar para todo mundo aí, Aline, algumas. A Selma, a Selma, ela de primeiro já dando bom dia aí, agradecendo por sempre estar aí ouvindo a gente. Que legal, valeu, beijo Selma. Manda um beijo para o Márcio Nunes. Bom dia, estou em São Paulo escutando vocês. Um beijo para o Márcio Nunes. Legal. Comparar aqui essa confusão lá com a ladeira do Porto Novo descendo ali para ir. E a Selma disse o seguinte, verdade, o povo nunca está satisfeito com nada. Se fizer, reclama. Se não fizer, reclama também. Outro que também está comentando aqui é o Mattson Gonçalves, que falou, olha, realmente o comércio está ocupando de forma irregular as calçadas, tem que fiscalizar. Mais gente chegando por aqui também, me dá um beijo para a Jane, para a Kátia, que acabaram de chegar aqui, estão assistindo a live. A Kátia comentou assim, infelizmente as araras atrapalham. Nessa época, muita gente na rua do comércio, mas mesmo assim, torço para a Angra, torço para que tenha muitas vendas. Que legal, valeu. Muitas novidades. A Terezinha, da Macena, está dizendo, é verdade, precisa de fiscalização. Precisa de fiscalização mesmo, pois não estamos podendo caminhar com tranquilidade. As araras e as afins estão atrapalhando. A Kátia também está mandando mais um beijo para mim, um beijo para você, Kátia. A Selma também concordando e o pessoal, todo mundo concordando que tem que haver, sim, a fiscalização, o ordenamento, para que seja feito uma coisa bonita, que não vire uma... Um camelô, uma bagunça. Uma bagunça. Está aí então, Aurelia. 9 de março. Melhor. Não, tem um rapaz que comentou aqui lá na nossa enquete. Lá de São Paulo aqui. Ele disse o seguinte, eu vou até ler, o João Vitor Ferreira disse assim, que ideia péssima, como se Angra fosse a 25 de março. E olha que lá só fecha na segunda semana de dezembro. Hoje a rua está fechada e a cidade não tem meia dúzia de pessoas passando. Foi o comentário que o João Vitor Ferreira fez lá na nossa enquete. João, obrigado por sua participação. você que votou sim e você que votou não. A sua opinião é muito importante para a gente. Pode continuar votando, pode dar a sua opinião. Mais do que isso, Aurelio, fica aí a certeza que a população quer, mas quer uma coisa organizada, com planejamento e com limpeza também, que não adianta fazer aquela bagunça que o cara faz e joga lá. A gente vai aproveitar, e já que a gente está falando dos empresários, tem uma atividade muito bacana hoje para os empresários, que é o Rio em Ação. Ontem nós tivemos o prazer de receber aqui via telefone a Dara de Souza, que é da operação do Aage Rio, e ela colocava exatamente que hoje lá no CEA, Centro de Estudos Ambientais ali na Praia da Chácara, a partir das duas horas, vai ter exatamente essa reunião onde para microempresários, para empresários de pequeno porte, vai ter linhas de financiamento e vai explicar esse biabá que é também uma ação em conjunto com a secretaria que você representa. É verdade, Renato, eu queria aproveitar e fazer um convite. Que aí o pessoal gosta de dinheiro, juro lá embaixo está aí. É, eu queria aproveitar e fazer um, reiterar o convite aos nossos micro e pequenos empresários, ao comércio em si, aquele que quer abrir um comércio, vamos ter palestra gratuita, gratuita lá, para você que quer pequeno e micro empresário, e aquele que quer legalizar ou iniciar o seu comércio. além de tudo, vai ter o apoio da nossa secretaria, foi feito um convênio com a Geril, e lá nós vamos ter o Banco do Brasil, lá nós vamos ter a Caixa Econômica, lá nós vamos ter o Sebrae, enfim, e vai ter... Todos os órgãos que podem alavancar a tua empresa. A sua empresa, e além do mais, aquilo que você falou, o mais importante é que os juros são extremamente mais baixos. São muito diferenciados. São muito diferenciados. Então, aqui quero fazer um convite especial a todos os nossos micro e pequenos empresários, não deixe de ir ao CEA hoje. E não paga nada. Você vai lá, vai sentar, vai assistir, vai ter pessoas para dar esclarecimentos, o pessoal vai vir do Rio para dar esclarecimento. Essa ação é uma ação integrada da nossa Secretaria, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e, acima de tudo, para que o pequeno e micro, nós estamos falando de comércio. Acabamos de falar do comércio. Para que essas pessoas possam iniciar um comércio, possam melhorar o seu comércio, vai ter palestras em que você vai conseguir enxergar coisas que você, no dia a dia, não consegue enxergar. Improfissionais capacitados. As pessoas têm que entender que, por exemplo, a Rádio Costa Azul, ela tem uma defesa intransigente da coisa legal, do processo legal, do turismo, da economia, de todos os setores. E esse é o momento, você empresário que está aí com o umbigo no balcão, muitas vezes não está com esse norte. Aí tem essa consultoria gratuita hoje lá. É uma consultoria top, gente. De graça. De graça. De graça. Não vai se pagar nada. Márcio, você vai chegar lá e tomar um café, uma água, um cafezinho, porque vão ter palestras específicas para atendimento ao nosso pequeno, médio empresário. E vai ser lá duas horas da tarde. Às quatorze horas. Não precisa pagar nada. Não existe cobrança de taxa. Você precisa... Na pior das hipóteses, você vai lá para ver o que está acontecendo. Exatamente. Você vai ter à sua disposição palestras de atendimento específico para você. Específico para quem é pequeno empresário, para quem é micro empresário. É uma coisa diferente. Aí, quando não acontece, as pessoas reclamam. Hoje é uma grande oportunidade das pessoas estarem lá. Inclusive, já tem lá no nosso site, tem essa matéria com a Dara de Souza Silva, que é diretora de Operação Cidade de Rio. Acho que ela vai estar aqui também, a Dara, para detalhar. Aurelio, a gente conversava no intervalo da rádio, mas a gente estava ao vivo aqui no Face, sobre a quantidade de micro empresários, pessoas que estão tirando o MEI, viram e eles estão criando musculaturas nesse finalzinho de ano via a sua secretaria. Isso para 2020 significa, concretamente, a possibilidade de geração de, primeiro, postos de emprego. Essa é a notícia que a gente mais gosta. Pois é, mas as pessoas não acham que isso... Renato, eu vou trazer para você os dados aqui, da minha secretaria. Do Banco de Talentos. Eu vou trazer aqui, tem o Banco de Talentos. Eu vou trazer os dados da nossa secretaria que por mês, Renato, por mês, Aline, lá nós atendemos por mês, em média, 1.600, 1.500 pessoas que querem abrir uma coisa, um meio, um negócio, uma fábrica de vassoura, vender picolé. O garoto, o Maxwell, o Maxwell estava aqui, ele foi lá, foi, pergunta para ele, ele foi atendido, foi bem atendido. E as pessoas... É o Maxwell, o Maxwell, para quem não sabe, ele trabalha aqui com o Andrei Lara de manhã e faz início. E ele pode testemunhar isso, o Andrei Lara pode testemunhar que lá nós atendemos. E graças a Deus, a nossa secretaria funciona, nós trabalhamos, as pessoas estão lá para atender essa população, nós estamos lá para atender a população e graças a esses postos, pequenos postos de trabalho, se você abre um meio, às vezes tem um empregado, mas às vezes tem três, tem quatro. E lá, hoje, o Banco de Talentos, escrevi o site da prefeitura, angra.gov.br, que você entra lá. Agora, a empregabilidade, ela está sendo feita de acordo com a competência que a pessoa tem para o cargo. É currículo, não adianta a pessoa chegar lá, a sua amigo do Aurélio, a Aline, minha amiga. Não existe isso, sabe por quê? Porque não existe um processo que você fala com o funcionário da prefeitura, você fala direto com a empresa, a empresa olha, seleciona, eu preciso de um... Um perfil tal. Tal. preciso de um engenheiro, sênior, tal, tal. Ela vai procurar lá e o currículo do cara vai estar lá e ela vai ligar para a pessoa. A própria empresa vai ligar para a pessoa. Não tem nenhuma ingerência da prefeitura. Se ela não estiver dentro dos pré-regos... Não vai entrar. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas já preencheu. Preencheu, porque alguém... O que eu falo... Renato, só desculpa, manda um beijo para o Felipe Voto, que também está aqui na nossa live. É, o Felipe, um abraço, Felipe, bom dia. Ele é o homem do Balcão e do Cão. É, e... A gente vai passar as perguntas do pessoal. Você pode continuar fazendo a sua pergunta que daqui a pouquinho a gente vai falar com a Aurelio sobre esse balcão e a gente vai falar inclusive sobre as perguntas que estão sendo feitas nas redes sociais. E aí, Renato, a gente cadastrou várias empresas e a gente... Nós queremos, o governo, Fernando Jordão, a prefeitura, tem procurado dentro dos seus limites porque não é fácil. Muitas pessoas... Ah, eu não vivo de passado. Eu, sinceramente, não olho para trás. Não gosto de olhar para trás. Você é museólogo. Você sabe disso. Quem olha para ficar olhando no retrovisor, olhando para trás, você bate na frente. Então, para com isso. Eu não estou aqui preocupado com o governo A, governo B. Eu estou hoje no governo. Eu sou um servidor. Eu procuro fazer a minha parte. A Priscila, lá do Balneário, está dizendo que está ouvindo. Ela está gostando muito que você está sendo muito transparente e claro. Claro, tem que ser claro. não pode ser diferente. Nós estamos ali para isso, para prestar um... É igual a rádio. A rádio está aqui para prestar um serviço. E nós estamos lá para isso. Você vê que você me encontra quase todo dia, sete e meia da manhã, oito horas da manhã aqui. Todo dia. Todo dia. Aproveitando aí essa questão do comércio, a gente vai até dar uma deixa. Vou aproveitar, Renata. Também. Vou aproveitar que o comércio está aí falando. Hoje, Renato, hoje, hoje a prefeitura hoje a prefeitura está pagando a segunda parcela do 10 bilhões. São mais de 10 bilhões que vai gerar. Sim, circulando aqui. Meu amigo, se não tivesse isso, você imagina esse dinheiro circulando. O comércio tem que respirar um pouco. Nesse sentido, quem tiver sorte, então, além de botar essa parte, a segunda parte do 13º, servidores públicos da prefeitura, tem outras empresas que também vão pagar. pela lei é até o dia 20. Ou seja, hoje é 18 e ainda tem mais dois dias para pingar um dinheiro forte aí. Então, quem tiver sorte pode conseguir, além de botar esse cascalho no bolso hoje, a segunda parcela do 13º, aproveitar muitas ofertas do comércio em âmbito. Inclusive, a Câmara de Dirigente e Logística está com a campanha aí. A cada R$ 60,00 em compras, o cliente recebe um cupom, aquele famoso concorrer. concorre, é um Renault. É um carro. É isso, Renato. Aí, se você for avaliar, Renato, olha só, só acho que só uma prefeitura no estado do Rio de Janeiro, só uma. Dos 92 municípios. Eu acredito que talvez uma outra, acho que Resende, não sei, consegue, pagou todos, a prefeitura de Anga pagou o 13º, metade em junho. Nunca, quanto tempo não se vê isso? Eu só estou falando aqui porque eu trabalhei na Verôme, naquela época, se você recebia tudo certinho. Hoje, nos últimos anos, não vem acontecendo isso em lugar nenhum, rapaz. Aurélio, só para fechar aqui. A gente tem que tirar o chapéu. Além do Renault, tem mais duas TVs de 32 polegadas e o famoso vale-compra de R$ 500,00. Serão R$ 20,00. Ou seja, tem muita promoção bacana aí no comércio legalmente estabelecido de Angra do Sesquim. que isso gera o emprego para a menina que mora aqui, para o rapazinho que mora aqui. Muitas vezes é o primeiro emprego de muita gente. Os supermercados, as lojas de material de construção, essas lojas de departamento. Gente, vocês não imaginam o quanto isso é importante para as famílias. Você imagina para um jovem desse ou uma jovem que estuda em uma faculdade. Se não tiver um emprego, mesmo que tenha um emprego desse, mesmo que tenha um emprego... Poxa, é o dinheiro que ajuda essas pessoas. Aurélio, a gente sabe que tem muita coisa aí que tem que acontecer ainda. Tem a questão que é importante do Banco de Talentos. É uma plataforma que foi criada aí pela Prefeitura. Funciona. Funciona. E, Renato, isso é intermediário. Porque chega desse negócio do QI. Quem indica? Acabou essa história. Na minha época, eu entrei na Veroma, eu tinha 15 anos de idade para 16. Eu fui lá e fiz uma prova e passei. É diferente de hoje. Hoje, não. O cara tem que ficar... Desculpa a expressão. Pedindo, pelo amor de Deus, na porta do vereador, na porta da... É uma coisa constrangedora. Então, vamos... Olha só, gente. Para você aí que não teve aí a chance de ter seu emprego, sua carteira e estar correndo atrás, entra lá. Banco de Talentos, tudo junto, pontoangra.rj.gov. tem lá o passo a passo lá para você fazer. Já tem uns 7.500 currículos lá, mas aquela história, a vaga está preparada para você que tem o currículo. Se você não fizer isso, você fica esperando... Ah, eu entrei. Estou esperando. Mas só vai ter a vaga... Surgiu a vaga, o cara vai lá e vai coletar, vai ver quem... E tem capacitação também. Tem, cara. Renato, fique bem claro que, enfim, faz a escolha do currículo. É a presa. É isso. Não, não. Não tem nada a ver. Não é o vereador. Não. Não. A extra coloca o seu currículo, o seu requisito e quem escolhe é a empresa. Se você está lá com o seu currículo parado infelizmente ou ainda não foi escolhido, é porque você não cumpriu os pré-requisitos que aquela empresa precisava. É mesmo o cara que bota lá eu sou pedreiro, sou capiteiro, coloca um monte de coisa. Não adianta isso. Ele tem que colocar especificamente o que ele faz. O que ele precisa. O que ele precisa. Porque ele está capacitado para isso. Porque senão não adianta. É igual jogador de futebol. Eu jogo nas onças. Não joga em nenhuma. Aurélio, tem uma coisa. Aproveitar meu grande amigo Manolo aqui. Ninguém pede boquinha para pilotar helicóptero. O emprego, o posto de trabalho é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. É que é uma responsabilidade muito grande, entendeu? Então não tem jeitinho. Ou é, ou é do popular. Ou deixa de é. Que aí é um negócio simples. Aurélio, a gente vai encerrando aqui a sua participação. Sei que tem esse papo aqui para ir até o Natal, mas a fila tem que andar. São nove horas e vinte minutos. Eu queria só depois dar um... É, rapidamente agora reafirmar que para os empresários que estão precisando de um cascalho ou uma possibilidade concreta para o ano que vem tem esse encontro lá duas horas da tarde no CEA que você pode ir lá. O pessoal do emprego aí que está desempregado tem o banco de talentos. O pessoal que bota arara, caixote, alguma coisa. Dá uma olhadinha no código de postura que você vai agregar mais não perturbando um possível consumidor. Exatamente. É, sim, claro, deve ali. A Nilson Vidal está perguntando para o Aurélio assim, Aurélio, o que também não poderia incrementar o Natal nos bairros? Existem polos comerciais como Jacuíba, Frade, Perequê, que são empregadores e poderiam ganhar mais movimento se tivessem também uma grande decoração. Bom dia aí para o meu amigo Vidal, o Vidal é meu amigo, o pai dele trabalhou muitos anos comigo na Verhomem, um amigo antigo. Eu até brinco com ele e falei, Vidal, você não tem bola de cristal, a gente não consegue resolver tudo. Falei para ele, é muito difícil. Aí, Vidal, nós estamos estudando essa questão, o mais difícil disso tudo é você agregar a instituição. Por quê? Porque o comércio existe uma instituição que é o CDN e aí precisa que as pessoas desses bairros, eu fiz um evento desse no Frade, um pedido lá do vereador Flavinho com os comerciantes, fechei lá durante dois, três dias, que votamos uma... Então, eu preciso que tenha esse entendimento porque é muito difícil você agregar esse segmento do comércio. Tem que estar comprometido porque senão você faz uma coisa e aí gera um desconforto muito grande. Vou dar um exemplo, o Vidal mora na Japoíba, é um bairro muito grande a Japoíba. Existe a área do Areal, existe a área... Isso serve para Ilha Grande também, a pessoa fala, não esquece Conceição de Agari versus Ilha Grande. Pois é, entendeu? Então, é uma área complexa, é diferente de você fazer, por exemplo, na Monsuaba, fizemos um evento lá na Monsuaba, é pequeno, você consegue, mas num lugar grande igual a Japoíba, o Perequê, o Parque Mambucaba, o próprio Frade, você precisa, além de tudo isso, você tem que pensar sobre o negócio da segurança, você não pode fazer ficar até de noite, mas tudo isso envolve muita gente e muita coisa. Tem que ser bem planejado, entendeu, Vidal? Não pode ser uma coisa a toque de caixa. Mas é possível fazer? É possível, é possível. Vidal, vamos estudar isso e é possível fazer. Aurélio, a gente agradece bastante aqui o dever de casa e você sai daqui e a gente vai cobrar que a gente é chato, principalmente para o ano que vem tentar ver essa história lá via a Câmara, se tiver que mexer alguma lei e o Código de Postura está lá no papel, é só te sair do papel para a prática. Rapaz, o maior beneficiado com relação ao comércio são os comerciantes, porque ele vai agradar quem está comprando, quem é o cara que vai gastar o dinheiro na loja dele. Ele precisa ter esse entendimento. Se ele não tiver, ele vai perder. As novas tendências do marketing defendem uma coisa muito simples, o importante não é nem o seu colaborador, o cara vestir a camisa da empresa, sabe o que é? É aquele cidadão que vai investir na sua empresa. É o negócio que você fecha. Negócio perdido é sinal que não entra. Renato, infelizmente, Aline, eu não sei quanto tempo você mora em Angra ou se é nascido em Angra, eu também sou. Infelizmente, Angra viveu nos auge da cidade, o comércio deitava o cabelo, vendia muito nos auge da Verome, da usina, principalmente do estaleiro Verome. O Renato sabe, eu trabalhei lá todo dia 15, todo dia 30, tinha adiantamento e pagamento. O cara tinha uma carteira, eu tinha uma carteirinha da Verome, só a minha identidade da Verome, eu tinha que ir de qualquer lugar, qualquer lugar, você sabe disso, qualquer lugar, chegava lá, em Barra Mansa, volta é dona Angra, qualquer lugar, carteirinha da Verome, tinha estabilidade, você tinha emprego, em Angra, infelizmente, viveu em função do estaleiro, da usina nuclear, e o porto, eram os três polos, e o dinheiro entrava, o dinheiro chegava, o comércio vinha, esses caras deitaram o cabelo e ganhar dinheiro em Angra, nesse período, só que precisa modernizar, precisa mudar, e hoje, infelizmente, infelizmente, o governo federal, todo mundo sabe, as quebradeiras que teve, o estaleiro, o usino, tudo fechado, que eu espero, eu vi você falando sobre a eletro nuclear, que a gente consiga ter restabelecido, pelo menos, um pequeno polo desse emprego do estaleiro e da usina nuclear, e do porto, que tem uma nova empresa, através de um trabalho da prefeitura de Angra dos Reis, do prefeito Fernando Jordão, e aí, Renato, vou encerrar a minha fala aqui, dizendo o seguinte, o pessoal fala, não está fazendo nada, o Fernando fez muita coisa lá atrás com dinheiro, hoje está fazendo muito mais, porque não tem dinheiro, e está fazendo, o cobertor está curto, mas está fazendo, então, vou fechar aqui, dizendo, eu sou otimista, nós temos que ser otimistas, chega de dar notícia ruim, vamos dar notícia boa, muito obrigado aí pelo espaço, bom dia a todos aí, os nossos ouvintes da Costa Azul, o pessoal que está nos acompanhando na live aí, interagindo aí com o nosso WhatsApp, espero que eu tenha colaborado ali, colaborou, e outra coisa, saiu com dever de casa aí, para o iniciozinho do ano, e a gente agradece o Marco Silva também, que mandou aqui um monte de coisa, Vidal, e por aí vai, são N pessoas, o que mostra que tem um batalhão de gente, querendo que a coisa dê certo, mas se as pessoas se unirem, vai dar certo, é isso aí, a gente está aqui para cobrar, eu falei assim, olha, se as pessoas não se unirem, eu falei para o Cicomércio, para o CDL, ou vocês se juntam, o comércio é de vocês, vocês tem que ver o que é melhor, poxa, ok, obrigado aí a todo mundo, que participou também, da nossa enquete, que fomentou esse crescimento, na nossa live aqui, se por acaso alguma coisa ficou sem resposta aí, a gente vai procurar saber, pode ter certeza, uma resposta para todos vocês, ou pela internet, ou aqui na rádio, vocês podem continuar mandando as perguntas para vocês, e claro, nós vamos cobrar, que esse é o nosso papel, né Renato, exatamente, informar e cobrar, a gente vai para um breve intervalo, e já já a gente volta, eu nem conhecia a Línia, estou conhecendo hoje, hoje, eu sei lá, valeu, obrigado gente, boa noite, valeu, eu falei assim, poxa, amanhã, amanhã, o pessoal de Paraty, teremos, o prefeito Luciano Vidal, que vamos dar uma geral lá, passa pelo Paraty Rotativo, vou aproveitar para fazer então, alô para o pessoal, para falar Renato, passa pelo Paraty Rotativo, passa pela questão da saúde, infraestrutura, na questão do centro do bairro histórico, e principalmente nos bairros, e outra coisa muito bacana, que a gente vai falar, verão, a chegada do verão, e com tudo que vai ter em Paraty, falando isso, aproveitando que o Aurélio está aqui, vamos aproveitar, a questão do Paraty Rotativo, gerou 40 postos de emprego lá, de imediato, em vez de botar parquímetro, feito em algumas cidades, Cabo Frio, outros tantos, não, bota o cidadão lá, que aí gera o emprego, para o cidadão, e a coisa anda. aqui tinha o rotativo, infelizmente, quem sabe, volta aí, numa pancada só, é que as pessoas misturam, e aí dão na mão de certas pessoas, que não, é a administração errada, é isso, aí, vem amanhã aqui, vai começar aí uma série, com os prefeitos dos municípios, para eles estarem abordando as expectativas, como é que foi esse ano, e como vai ser o verão, o ano de 2020, na sexta-feira é o Alain, o Alain de Mangaratiba, e o prefeito de Angra, a gente vai ver assim, como o professor Zé Osmar, lá de Rio Claro, de Rio Claro, que aí deve, é feriado, terça, Natal, aí a gente já começa, depois vem a processão marítima, a gente vai encaixando o pessoal. Você já pode fazer a sua pergunta, anote aí o número, que o verão de ano você pode ler, é o 993-981588, esse é o número, para você participar, enviando mensagens para a gente, no WhatsApp do jornalismo, assim você consegue interagir, no momento em que a gente está fazendo as entrevistas, aqui dentro do estúdio, foi o caso da Priscila, que teve o pessoal ontem, lá da Prainha, lá de Paraty, tem um monte de gente, que participando aqui, e que bacana, às vezes você não fica chateado, a gente mandou em cima da hora, você não deu tempo, que a gente tem que atender a todo mundo, então a gente vai atendendo, pincelando, e outra coisa, está registrado ali na nossa face, você abre aí, a gente vai interagindo, e vida que segue, porque você que é o mais importante aqui. Para você que foi atendido aí com as respostas, muito obrigada, para você que faltou alguma resposta, se você tiver alguma dúvida, pode enviar para a gente, a gente vai ter o prazer imenso de te responder, um abraço para todo mundo que interagiu, já já tem a Carla Machado no Passandarinho, para o 9h40, ela vai falar hoje com o advogado Sânio Aquino, e ele vai falar sobre os direitos e deveres dos pais, que tem os filhos em escolas particulares, pois é, você paga, você tem direito, mas você também tem deveres, às 9h40 o Sânio aqui no advogado, vai mostrar para a gente, quais são então os nossos deveres, e as nossas obrigações, quanto aos colégios particulares, está certo? Bom, um beijo, obrigado Aurélio, obrigado Aurélio, obrigado Aurélio, um abraço a todos, já já a gente está ao vivo novamente, com mais coisas aqui, mais música, mais informação aqui no Talk Show, está certo? Um abraço a todos. Valeu, valeu, você vê,